Olá pessoal, bora resolver a quinta questão feita pela VUNESP dessa prova? As outras questões que já estão resolvidas estão aqui nessa playlist. Será que eu aponto pra cá? Será que eu aponto pra lá? Eu ainda não acostumei pra onde eu vou apontar, mas logo logo eu acostumo com esse novo formato do canal. E aí, você tá curtindo? Tem muita gente que tá apoiando, tá bem legal. Tô curtindo bastante, tô pegando bastante erro de gravação, tá uma confusão, mas tá muito legal. Logo logo as coisas todas vão voltar ao normal e muita coisa legal vai ter pra gente, certo? Tem uma novidade pra você, tenho cinco questões resolvidas no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Tudo gratuito pra você estudar matemática, passar o seu tempo. Depois quando vieram os concursos você arrebentar e dar conta de todo o recado, certo? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Assim, toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. Também tá lá no site do Matemadicas pra você acompanhar muita coisa legal, inclusive essa questão. Até rimou, né? Eu vou deixar o enunciado na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechou? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem legal, né? Ela é bem recorrente na Vunesp. A Vunesp adora esse tipo de questão de razão e proporção. E esse é o tema bem recorrente. Não só na Vunesp, mas em outras bancas. Então, bora ler o enunciado pra gente entender e a gente resolver junto, certo? Então, vamos lá. Vunesp 2020. Em uma secretaria municipal, a razão entre o número de funcionários públicos que prestaram concurso há menos de 5 anos e o número de funcionários públicos que prestaram concurso há 5 anos ou mais é 2 nonos. Se nessa secretaria a diferença entre os números de concursados há 5 anos ou mais há menos de 5 anos é de 84 servidores, e então trabalham nessa secretaria. Bom, vamos separar por partes tudo isso aqui. Vamos já grifar algumas coisas importantes. Você tem que prestar atenção nessa palavrinha aqui, ó. Razão. Ela é bem importante aí. E aí, o que aconteceu? Ele separou aqui em dois grupos. A galera que tinha 5 anos ou mais e a galera que tinha 5 anos pra menos. Vamos dar nome pra isso pra gente não se perder, certo? Passar um traço aqui pra gente começar a resolver. Pra sobrar bastante espaço na lousa pra gente. E bora lá. Então, ó. Vou fazer uma legendinha aqui nesse canto aqui, ó. Ó. Número de funcionários públicos que prestaram concurso há menos de 5 anos. Então, ó. Colocar assim. Pra baixo de 5 anos. Vamos chamar de X. Certo? E a outra galera que é 5 anos ou mais, então vamos colocar assim. Pra mais de 5 anos. Vamos chamar de Y. Você não gosta de X e Y? Então, vamos chamar de A e B. Então, vamos chamar aqui, ó. A galera de 5 anos pra baixo. Né? Menos de 5 anos. Por isso que a setinha tá pra baixo. Vamos chamar de A. E a galera que tem mais de 5 anos de funcionalismo público. Então, tá aqui. Então, A e B. Certo? Só pra gente não se perder. E aí, ele falou o seguinte. Quando fala razão. Que é essa palavrinha aqui, ó. Bem importante pra gente. Que até tá sublinhada aí. Eu sublinhei logo no comecinho. Quando fala isso. A gente tem que passar um traço. Porque esse traço, ele vai simbolizar a razão. Toda razão é uma divisão. Então, vamos passar esse traço aí. Razão do quê? Entre o número de funcionários públicos que prestaram concurso há menos de 5 anos. Essa galera A. Então, a A vai em cima. E o número de funcionários públicos que prestaram concurso há 5 anos ou mais. Então, A sobre B. Uma divisão de A sobre B. Por isso que a gente fez essa legenda aqui. Pra não se confundir. Essa proporção aqui é de 2 nonos. Então, 2 nonos. Na sequência. Certo? Continuando. Se nessa secretária. E a diferença. Vamos grifar essa diferença. Porque diferença. Opa! De preto não vai dar muito certo não, né? A diferença. O que significa diferença? Diferença, toda vez que fala diferença enunciado, é um sinalzinho de menos. Então, a diferença entre algumas coisas aí. A gente vai fazer essa diferença. Uma continha de menos. Se nessa secretária. A diferença entre os números de concursados há 5 anos ou mais. Então, essa galera de B. Está vendo que ele já inverteu? Então, B. E A menos de 5 anos. Então, B menos A é igual a 84. É isso aqui. Que é o enunciado. Aí vem a pergunta do problema, né? Vamos grifar até de outra cor essa pergunta do problema aí, ó. Então, trabalham nessa secretaria. Então, isso aqui, ó. Trabalham nessa secretaria. Essa é a pergunta do problema. Então, já vamos anotar a pergunta do problema, que fica simples. Então, ó. Você vai querer no final A mais B. Essa aqui é a pergunta. Vou anotar até embaixo aqui. Fica mais fácil. A pergunta do problema é A mais B. Quanto vale isso? Não fica imaginando como a gente vai resolver logo de cara. Vamos imaginar como a gente vai resolver o que a gente anotou. A gente tirou isso aqui, ó, do português e passou para o matemáticaês. A gente vai resolver. Vou resolver com você com dois modos. Porque esse modo aqui, essa questão cabe um macetezinho que eu vou te ensinar. Tem uma pequena diferença dos macetes que eu já tenho ensinado em algumas outras aulas. Se você já sabe o macete, já deixa aqui nos comentários. Vou resolver de dois modos, certo? Do primeiro modo, vai resolver qualquer tipo de questão desse estilo. Inclusive, outras questões. Porque é um modo, vamos chamar de, entre aspas, de clássico. Que é matemática, passar para lá, passar para cá, regra de sinais e tudo mais. O segundo modo, o macete, vai ser um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque só vai funcionar nesse tipo de questão. Mudou, não vai dar, certo? Então, bora lá resolver essa questão aí para a gente parar de papo aqui. Então, o primeiro modo. A gente vai chamar... Não dá nome para essas equações? Então, vou chamar essa de 1 e essa de 2. Vamos trabalhar nessa primeira aqui. Como a gente quer a letra A e a letra B, porque a pergunta do problema é A mais B, então, não vai fazer diferença se a gente isolar uma ou outra. Então, vamos fazer de qualquer maneira que a gente quiser. Então, já vamos pegar aqui. Vamos trabalhar com a equação número 1. Então, vamos lá. Assim, vou copiar ela aqui. A sobre B igual a 2 nonos. Vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar A vezes 9 vai dar 9A. Igual a 2 vezes B vai dar 2B. Passando aqui, agora fica ao seu critério se você quer isolar o A ou se você quer isolar o B. Como a gente gosta de isolar o termo que está no lado esquerdo, Então, esse 9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar A igual a 2B dividido por 9. Certo? Então, a gente tem aí o A isolado em função de B. Então, a gente vai descobrir a letra B. Certo? Agora, vamos pegar aqui. Estou fazendo no cantinho, porque vão ter os dois modos todos na lousa. Então, na segunda equação, vou copiar ela aqui. A vale isso aqui. Então, vamos substituir esse valor de A aqui. Então, vai ficar B. Menos. Olha o menos. Cuidado. Vamos abrir parênteses para a gente colocar esse A aqui. O A vale 2B sobre 9. Então, 2B sobre 9 igual a 84. Certo? Vamos tirar esse 2B sobre 9 do parênteses. Esse menos está do lado de fora com o mais do lado de dentro. Vai ficar menos. Então, só copia do jeito que está aí. Menos 2B sobre 9 igual a 84. Vamos aumentar esse traço aqui. Continuando. A gente tem que fazer essa subtração de frações. Você já sabe, né? Tem um curso de matemática básica que pode ser bem interessante para você, se você está perdido nessa hora. Nessa parte aqui, matemática básica é fundamental. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo ou na letra I, que eu nunca sei que lado que é que eu tenho que apontar aqui. Mas é um curso bem legal para você. Certo? Então, bora lá. A gente tem que tirar o MMC entre 1 e 9. Então, vai ficar 9. 9 dividido por 1 vai dar 9. 9 vezes B, 9B. Menos 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 2B. 2B, cuidado com o sinal. Já fiz direto. 9B menos 2B vai dar 1. 9B menos 2B vai dar 8B. 9B menos 2B vai dar 7B. Dá para simplificar. Dá para simplificar. Você vai ver na próxima passagem. Esse 7 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Então, B igual a 84 vezes 9 dividido por 7. E dá para você dividir esse 84 por 7, ou melhor, simplificar 84 por 7 por exatamente 7. Então, vamos fazer essa simplificação aí. 7 dividido por 7 vai dar 1. 84 dividido por 7 vai dar 12. Então, sobrou 12 aqui. Vamos ver o que sobrou aí para a gente não se confundir. Então, vai ficar B igual a 12 vezes 9 dividido por 1, que eu nem vou pôr aqui, certo? Então, B igual a 12 vezes 9 vai dar 108. Pronto. Quer dizer que B, aí você olha na nossa legenda, B, B vale a galera que tem mais de 5 anos de trabalho público, né? Então, está aqui a letra B, é a galera de 108. Aí, você pode fazer o seguinte, ou você pega aqui e joga nessa equação do 84, ou você joga nessa daqui o valor de B. Tanto faz um ou outro, você vai encontrar o valor de A. Vou dar G aqui. Então, você pode pegar a segunda equação aqui, vamos pegar ela de novo. B menos A igual a 84. Quanto que vale B? 108. Então, 108 está aqui. menos A igual a 84. Temos cuidado para não se perder no sinal aqui. Então, vai ficar menos A igual a 84, menos 108. Olha aí, 84 menos 108 vai dar menos A igual a menos 24. Tem menos desse lado, tem menos desse lado. É o famoso, multiplica os dois lados por menos 1, né? Então, vezes menos 1. Vai ficar A igual a 24 pessoas. Agora, é só olhar na nossa legendinha o que significa esse A. Que é a galera que tem menos de 5 anos de serviço público, certo? Ou então, aí você descobriu os dois. Mas a gente quer o quê? A soma dos dois. Ou então, você poderia fazer o seguinte. Jogar nessa equação aqui. Então, vem daqui, vou puxar uma setinha daqui. Pode ir direto. Você também tem uma possibilidade de A igual a 2B vezes sobre 9. O B, já vou colocar aqui, vale 108. Dividido por 9. A igual a 2 vezes 108 vai dar 216. Dividido por 9. Se você fizer essa continha de 216 dividido por 9, vai dar 24, que a gente já tinha encontrado. Então, você tem as duas soluções aí. Uma boa nesse primeiro modo. Ainda não é o segundo modo, certo? Só que a gente não quer nem A nem B separados. A gente quer a soma dos dois. Então, A, olha aqui. A vale 24. Mais B, que vale 108. A mais B vai dar 132. E agora sim que a gente ache o gabarito da questão. 132 está na alternativa A. E aí já mata a questão, certo? Agora, vamos para o segundo modo. Que é o modo do macete. Então, bora aqui. Segundo modo. Segundo modo, você vai usar as mesmas conclusões que você tirou aqui. Vai jogar para cá. Então, vamos fazer assim. A sobre B igual a 2 nonos. A interpretação do exercício não vai mudar. E B menos A igual a 84. Bom, agora sim o macete. O detalhe desse macete é que antes a gente sempre somava esses dois números. Porque aqui era uma soma. Mas nesse caso aqui é uma subtração. Então, a gente vai subtrair esses dois números aqui. Então, vai ficar 9 menos 2. Para não dar um número negativo. Vai dar 7. Então, a gente subtraiu isso aqui por causa desse sinal aqui. Certo? A gente subtraiu. Agora, a gente vai fazer uma operação com esse 7. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 84 aqui e dividir por 7. Então, vai ficar 84 dividido por 7. Vou dizer de onde veio esses números aqui. Esse 7 aqui. Para não cruzar. Esse 7 é esse cara aqui. E esse 84 aqui é esse cara aqui. Continuando. Fazendo essa divisão de 84 por 7. Pega o 8. Dá 1. Sobra 1. Baixa o 4. Dá 14. Dá 2. 2 vezes 7. 14 para 14. Nada. Deu 12. Nós vamos usar esse 12 para fazer uma outra operação. A gente vai fazer assim. A gente vai pegar a proporção inicial. A razão inicial. Que é A sobre B. Igual a 2 nonos. Então, vamos copiar aqui. A sobre B. Igual a 2 nonos. E vai fazer uma multiplicação aqui por um número. E esse número é esse 12 aqui. Que ele vai vir aqui. Fazendo passo a passo para você não se perder. Então, vai ficar 2 vezes 12. E aqui 9 vezes 12. Fazendo essa continha. 2 vezes 12 vai dar 24. 9 vezes 12 vai dar 108. Certo? Isso aí é a razão de A sobre B. Quer dizer, então, que A vale 24. E B vale 108. Se você olhar bem aqui. Olha o A aqui. 24. 24. E olha o B. Vale 108. Que bate exatamente o que a gente quer. Então, esse segundo modo. Ele é bem legal. Só que ele só vai funcionar. Presta atenção aqui. Quando tiver exatamente algo parecido com isso aqui. Eu vou até mudar de cor. Algo parecido com isso daqui. Tem que ter uma proporção. Uma soma ou uma subtração. Que nesse caso é uma subtração. Por causa desse menos aqui. É a diferença. E aí, ou você subtrai. Ou você soma. Esse é o macete. E é o segundo modo. E o primeiro modo é o modo classicão. Esse modo aí não é infalível. Se você souber as passagens direitinho. Funciona. Que é uma beleza. Tenho certeza que você vai acertar o exercício. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se perdeu em algum lugar. Só voltar o vídeo. Anotar devagarzinho. Que eu tenho certeza que vai rolar. Esse entendimento na sua cabeça. Agora, se você se perder nas passagens. Nessa parte de matemática básica. Joga pra lá. Joga pra cá. Aí é matemática básica que está enrolada pra você. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Que tem um link pra um vídeo bem legal. Pra um curso bem legal. Que pode te ajudar bastante. Certo? Mais uma vez. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Dá aquele joinha. Inscreva-se aqui no canal. Compartilha com os amigos. E bora pra próxima questão dessa prova. Tchau!